Bom dia rapaziada, vídeo novo silenciano, Toguro na área, cedo, hoje é dia de acordar cedo, terça-feira, já acordei e dormi pouco, ultimamente tô dormindo bem pouco, correria total, produzindo pra vocês, eu falei anteriormente que eu ia postar um vídeo por dia, mas não sei se vai dar visu, vai dar retorno, dependo de vocês, se vocês compartilharem, fidelizarem no like, chegarem comentando, chegaram na voadora, chegaram antes de começar o vídeo, pausar, dar aquele like, falar mano, tem Toguro, tem like, arregaçar no comentário pra ajudar a divulgar o vídeo, aí eu consigo postar dois vídeos por dia aí, aproveitar com o Chess pra estar em casa, né, e tamo só na produção, mano, vou ir pro Rio de Janeiro, também, vou marcar de ir pra Fortaleza, né, muita gente, é, fala, pô, leva ele pra lá, pra cá, mas Rio de Janeiro já tá confirmado, semana que vem tamo, já tamo no foco, e tamo junto, fideliza, né, postei aí no Stories alguns dos livros aí que eu já li, né, 48 Leis do Poder, Poker, 16 Leis do Sucesso, a decisão que o mundo precisa, comércio pelo meio de fácil, engajamento, atenção, maior ativo do mundo, seja foda, demitir o vencedor, morte 4.0, mano, isso é só alguns, mano, e quanto mais eu leio, mais eu tenho a minha teoria que a prática vence a teoria, eu tenho a teoria que a prática vence a teoria, ou seja, ou seja, como alguém pode ensinar a vencer a guerra, sendo que o cara nunca pisou no campo de batalha, né, mais ou menos nesse tipo, então é isso, vou atender quem me liga, tamo junto, fideliza, nós, fellas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Esse é o Filipe Frank's Gym, o cara que saiu e disse pra você. O cara que disse que você olhou. Então foi ele? Sim. Vocês todos me parecem bem, mano. Você não está dormindo, pai? Não, não. Eu não estou dormindo, mano. Você está dormindo? Não, não. Não, não. Não, não. Eu estou dormindo hoje. Tudo bem. Tudo bem, mano. Tudo bem, mano. Tudo bem, pai. Eu vou treinar aí, mano. Vamos esperar o monstro ver. Você gostou muito? Eu gostei muito. Se você sair como esse, tem um ponto de treinamento. É um pouco diferente. Um ponto de treinamento dentro. Um ponto de treinamento. E as suas poses, pai? Suas poses, está bem? Ué, mano, tem que treinar, né? Eu estou aprendendo bastante aqui já. Vou subir também. Primeira vez aí, meio esquisito. Primeira vez meio esquisito. Tem que tirar a água, né? Agora eu estou bebendo água pra caramba, fazer a desidratação. Ele falou que não vai desidratar não, pai. Eu acho que é tipo assim, ele é pequeno, né? Pequeno, mano. Então assim, se ele arrancar a água dele, a condição dele é bem favorável em relação à pele. Se arrancar a água dele, ele vai ficar menor ainda. Vai ficar menor ainda. Então ele pode até dar uma inibida na água, mas acho que se ele tirar tudo com alguma loucura, ele sai fora de tipo assim, totalmente. Porque ele já é muito pequeno, entendeu? Primeiro, ele é estreito. E não tem costas isso? Não tem tanto dorsal. Ainda ele é muito fininho. Então assim, o V dele ainda não sai. Então tem que acertar algumas coisas. O shape dele era pra ir FBB sete anos atrás, dez anos atrás. Agora que a gente conseguiu colocar a expansão dele no eixo. Bom que ele se movimenta bem, né? E ele quer também, ele tá felizão de estar aí, velho. Ele tem só um probleminha com as escápulas dele. Toda hora ele posa ela de uma maneira. E aí ele volta e posa de outra. Ela fecha um lado, abre o outro. Olha, irmão, eu vou te contratar lá, pai, pra você ficar ensinando a nossa esposa aí. Não, é só para amigos. É um pouco diferente do que eu estou acostumado. Sim. Você tem que pegar o estômago. E a esposa. Sim. A esposa em frente do estômago. Assim. Então é tudo sobre a tapinha? Não assim. Sim. Você tem que pegar a v-tapinha. Se você não pegar a v-tapinha... Não. Você pode ser o maior, o maior... Não. Se você não tiver a v-tapinha... Não. Não. Você é um físico clássico, você é um bodybuilder. Mano físico, v-tapinha. Sim. Assim. Assim. Todo o tempo que você põe as mãos... É que ele pensa na estética. Pensa na... É... Não é... Não é a parte, não é o BFF. Você tem que pegar a v-tapinha. Sim. A v-tapinha. Ok. Então não se preocupe com a v-tapinha. Você não é um modelo neste estômago. Você tem um bodybuilder. Já estávamos com o b-tapinha. Aí você estávamos com a v-tapinha. Você tem que pegar a v-tapinha? Oi, o b-tapinha. Quando você tá fazendo o b-tapinha, você tá fazendo isso aí. Não, mas eles estão fazendo se... A gente tá fazendo isso aí. miner de se... A gente tá fazendo isso aí. Tem que treinar estes dias tudo aí, venda, vai ficar olhando apoiando o... A gente vai treinar o b-tapinha, mano, sabe? Olha aqui Olha a sua mão Como assim? Sim Você pode ver a minha frente? Ou é a minha frente? Eu espero que as pessoas veem a minha frente Olha o cavalo ali Tá perdido aí, pai? Perdido? Felicidade, tá com nós aí? Pô, feliz demais Registrando cada momento aqui Pô, tá com mal dos is aí, pai Pois é, pô, até agora a ficha me caiu Uh-huh Felicidade 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 Então, vamos ver isso desde o começo Então, eu quero sair Eu gosto dessa Eu gosto dessa Você está procurando o vídeo? Sim, eu vou gravar Ok, então é muito divertido Você gosta de jogar? Eu gosto de jogar mais, sabe? Eu gosto de jogar mais, cara Eu gosto de jogar mais, cara É muito legal Mas a questão é, pai, vai ter rolê aí no final de semana? Então, vamos ver aí, né? É como um kryptonite, sabe? Se realmente dá pra gente fazer uma festinha no domingo Depois de competição, vamos partilhar mesmo para você, mano Calma, mano Agora vamos fazer bem nessa competição Então podemos partilhar Sim, sensualize, mano É... Como ele quer fazer? Bateu 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 Dê-lhe dois script e vamos ver como vai. Psyco? Não, é outro. É um que eu misturei pra ele. Cadê o Kamikaze? Tem ele pra nós, pai? Lógico que tem. Kamikaze tem. Kamikaze é muito louco, mano. Kamikaze? Eu acho que vou precisar de um desprezo. Falou que vai dar um desprezo. É? Tem um doente aqui. Mano, ficou louco. Eu vi ele puxando um pé dentro de casa, né? Mano, ficou louco. Tu não curtiu o nosso pré-treino aquela vez também? Cadê? Tem pra nós aí, vim. Aquele dia lá você gostou, lembra? Ele lá, com a barra lá, pulando. Vai dar ruim. Esse maluco do rolê, mano. Imagina. Sacado. Fica louco. Nossa. Não, não, eu vou pensar sobre o Komp. Não, não, Felipe. Felipe Franco levando... Você não viu que ele falou a reação, né? Ele falou, não, eu tô focado. Tô focado na competição. Depois da competição, mano. Sim, você vê? Minha mente, senão eu acho que o Pussy and Del... Ice cream and pizza. Não diga essas palavras agora, por favor. Por favor. Felipe tá levando o cara pro mau caminho, velho. Felipe pro mau caminho, não sei de nada. Tá doido. Ficou. Ah, tá focado, mano. Ficou, mano. Uau. Agora domingo à noite. O que é o Rig Glute Spread? Que porra foi essa? Do Gigi também. Ó, o leg. Ele falou, tipo assim, ele preza muito a estética, né? Por isso que às vezes você falou, pô, o cara ele é bem slim, né? Mas a ideologia da galera, do irmão e dele era estética, né? Não era volume e bodybuilder, né? É, eu lembro que tinha uma questão em relação a isso, né? Que era muita festa e tal, mas era cultivar o corpo em si. Dependente do que, né? Não é essa parada. Pô, legal. Isso faz parte, né? Por isso que eu treino bastante perna também, né? Eu achei que é lindo. Depois do treino. Colei aqui na Assembleia Legislativa. Vai vir coisa pedrada aí, fãs. Vai vir pedrada aí. Tamo aí... Felipe. Essa aqui é fina, hein, velho? Diferente? É, diferenciada, velho. Diferenciada. Ali embaixo você vê a diferença, né? Molecadinha te reconhecendo ali, mano. Molecadinha de 13 anos já falando. Ô, cadê o shape? É, velho. Tava tendo um encontro das escolas aqui. Molecadinha já reconhecendo nós, velho. Discussão. Discussão. Isso não tem preço, né, mano? Saber que você ouvi já cão essa... Molecadinha de 13 anos, velho. Foda. Cavalo, já te chamaram de latino já, mano? Ué, por quê? Parece. Já viu esse filme? Já me chamaram de franco, latino, Mano Brau... Mano Brau, sim. Tudo bem, mano? É muito interessante. Eu não sei o que está acontecendo. É. É. Eu... Lá na Austrália é um sistema político diferente, né? É muito diferente. Tem até um vídeo meu que eu explico... Eu vou no parlamento lá e mostro. Porque lá é o parlamento, né? Aqui é a câmera. É um sistema diferente, parlamentarismo... E lá dá certo? É, porque lá foi inspirado no sistema inglês, né? Dá certo, né? Assim... Tem roubo lá, assaltos, essas paradas? Não, não, não. Do people... Do people... Do people rob each other in Australia? Like... Give me a phone. Não. Não. Foda, né, velho? Never, man. Never. Qual o tipo de crime que tem lá? Uh... People breaking into cars. Breaking into houses. But it's very rare. Eles entram em carro, arrombam carro em casa, mas é muito raro. E roubam a moto. A moto rola. A moto, eles... 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 Eles roubam a moto. Eles roubam a moto. Você deixa a sua moto lá, não deixa ela... E lá o seguro é barato? É mais caro que nos Estados Unidos, porém a... A compensação que você paga quando você tem um problema é menor. Bem menor. Bem barato. Ah... Entendi. Então, é isso aí. Olha o... Deputado Bruno Vino aí, parceiro nosso. Já treinou com a gente também. Ele era delegado, né? E... Tamo aí. Explica pra Nuno, onde é que nós estamos, cara? A gente tá aqui na Assembleia Legislativa, junto com o delegado Bruno Lima. Atual do estado do lado de São Paulo. Hoje a gente tem aqui junto com a gente o chefe de gabinete nosso, o Diego. Que trabalha aqui todos os dias em prol de todas as pessoas que estão aí hoje dentro de São Paulo. Nossas bandeiras dentro do gabinete aqui defende bastante a relação esporte, segurança pública, a relação saúde, a parte da proteção animal, que o Bruno faz um trabalho excelente. E hoje que a gente vem crescendo cada vez mais. E... É isso aí. Tamo aí, mano. E tem algum projeto em mente aí? Projetos a gente sempre tem, né? E o legal é a questão da atuação, né? Essa ação que a gente vem trabalhando aos poucos aí. E cada vez mais vindo que é a nossa base, né, Bruno? De trazer essa molecada hoje de incentivo do esporte, desde a base para a parte educacional. Fazer com que aquele menino tenha uma visão hoje diferenciada do que é o mundo. Tirar ele do crime, tirar ele dessa questão mais, né? Que acaba levando ele para um lado mais negativo. E focando mais aqui nesse lado da mente, né? Então, os projetos a gente tem e a gente veio conversando hoje, né? Que a gente vai fazer logo um evento, logo mais aí, dia 29. E a ideia é trazer você hoje aí para você poder dar uma ajuda, né, para a gente também, né? Você que tem um cara... Você é um cara que tem um engajamento muito bom aí. E essa molecada sempre escreve coisas positivas. E um cara que venceu também, né? Então, isso é bem... Admiro isso e vejo você trabalhando todos os dias. Então, eu acho que o interessante é pessoas que trabalham todos os dias, né? Que estão ali querendo crescer e fortalecer cada vez mais o esporte, pessoas. Não só o lado individual, né? É aquele negócio, né? Quanto mais você fazer pelas pessoas e não enxergar o que você está fazendo. Fazer por Deus, fazer pela vontade que você tem. Mais coisas você vai agregar na sua vida. Isso eu não tenho dúvida, né? E em força aí com o Brunão, né, Brunão? O Brunão pode dar uma palavra aí também. Você vai falar até ou complementar ele? Não, exatamente. A gente tem trazido as pessoas que venceram na vida. E sabem da realidade hoje que a população tem enfrentado. E você é uma pessoa que sabe muito bem. Mora e acompanha. Ajuda muitas crianças, muitos adolescentes. E hoje a gente veio aqui bater um papo. Pedir a sua ajuda também. Para estar construindo esses projetos junto ao mandato. Para a gente tirar mesmo, que nem o Felipe falou. Molecada que não tem essa oportunidade. Que acaba indo para o lado da criminalidade. Trazer para o esporte, né? Trazer para a questão da educação. Só assim a gente vai melhorar a segurança pública do estado. Então é isso aí. Olha aí, pai. Responsa, hein? Isso aí, mano. Responsa. Projeto aí que ele falou que nunca vi esse lugar nenhum no mundo. Não explica a portuguesa. Não explica a portuguesa. Mas é isso aí, Tugu. Acho que a gente vem cada vez mais atuando aí. E às vezes a galera veio aqui no gabinete, veio com o Bruno. Falou, pô, mas o que será que ele faz e tal? Mas a gente tem uma atuação muito grande aqui que a gente vem realizando e construindo. E aquele negócio, né? A gente vem subindo os degraus aos poucos. A gente não põe o pé pela cabeça. A gente põe o consciente para funcionar, né? Então quando a gente sabe que pode ter a oportunidade de abraçar de uma maneira positiva. É isso que a gente vem fazendo todos os dias. Esperando vocês aí sempre para fortalecer. Porque a gente tem muita coisa para 2020 aí, né, Bruno? Muita coisa boa. Então a gente está esperando a força de todos aí. E vem somar com a gente aí, o Toguro, o pessoal do Felipe. E vamos juntos aí. Vamos fazer a diferença. O que você tem para falar, pai? Você que mora lá na Quebrada. Onde você mora? Moro em Plão Altinhão, Goiás. Próximo de Brasília, né? Lá é quebrada? Lá é quebrada. Está precisando desse tipo de atitude aí, né? Lá não tem nenhum parque para treinar, para fazer? Lá não. Onde eu moro mesmo lá. Tem quadra de futebol. Tem quadra, mas está tudo meio abandonado, né? Sem ninguém para cuidar. Está bem largado mesmo a cidade. São os problemas ultimamente que a gente tem, gente. Até mesmo em São Paulo, a gente tem diversas quadras, diversas coisas hoje que está abandonado, largado. E a gente não quer fazer só esse trabalho que a gente fala, Pô, Felipe, você vai fazer o quê? Pôr uma quadra lá dentro da favela? Isso aí já tem. Isso aí já tem. Mas eu quero saber do que? Do incentivo, de quem vai cuidar, de gerar emprego, de fazer com que as pessoas tenham um vínculo com aquilo e cuidem daquilo, né? Hoje em dia você colocar as lixeiras na rua e ver a molecada quebrando tudo, achando que é bonito, isso é complicado, né? Eu já fui moleque, eu sei exatamente como é. Então é exatamente por isso que a gente está aqui para conscientizar de uma maneira diferente. Cuidar das coisas que a gente tem e poder estar evoluindo aí mentalmente para você ajudar o próximo, né? É isso aí, galera. Aguarde que 2020 vai vir. Vai vir. Só acompanha para eu não estragar a surpresa para vocês. Valeu. E aí, bíblico? Tá rolando aí, ó. Tá rolando aí uma... Sei lá o que tá rolando aqui. Diga não, mano. E depois... O PL, Partido Liberal, ó. Os caras, pai. Tá só na de gravata, na camerazinha, ó. E aí, bíblico? Passou na OAB aí, pai? Passou na OAB aí, pai? Passou na OAB para dizer para vocês. Não é o PL 899. Caralho, qual a frase que você motivou na sua vida? Nós vamos obstruir, nós vamos defendê-los, porque nós somos... Quebrada venceu. Quebrada venceu, pai. Mora onde? Mora em Guararema. Guararema? Tamo aí. Tá apoiando a causa aí? É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vamos permitir. É nóis. E nós não vamos deixar de estar do lado dos trabalhadores que conquistaram... Quarta-feira. Trás pra comer aí, bebendo. Você precisa comer trás-food hoje. Como McDonald's. Eu preciso comer junk, eu sou pequeno. É, eu preciso mostrar o que eu sou pequeno, mano. O que tá pequeno. Mas eu sou pequeno. Você precisa comer... Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. Eu sou pequeno. E é isso. Tô comendo minha... Minha coisinha. Já já. Treinei de manhã já. Treinei em jejum. Ele tava dormindo. Dormi pra caramba hoje. Tamo aí. Tamo produzindo. Tamo treinando. Tamo bucharia vai acontecer. Colei aqui no sushi ponte rasa, galera. Eu vou pegar um quilo de sashimi, mano. Só o peixe. Não sei se é sashimi ou sushi. Só o peixe. Porque, mano. Não tô aguentando mais comer só o frango. E na minha última preparação, mano. Eu utilizei bastante peixe salmão na minha dieta. E o shape veio, né, mano. Então, como eu não quero errar. Colei aqui no sushi ponte rasa. Vou ver se eles descolam aí pra nós um quilo de sushi. Qual a chance de ter pra nós? No sushi ponte rasa, galera. Pra fazer os cortes, né. Porque, mano. Eu não sei. Às vezes eu compro salmão lá no mercado e não sei fazer os cortes, né. Então, eu vou fazer umas quatro refeições aí durante o dia de salmão. 200 gramas aí. 250 gramas mais ou menos aí. Então, eu colei aqui no sushi ponte rasa. Sei que é da quebrada. Encosta aí, mano. Se quiser fazer esse trampo igual a nós aí, pelo menos põe na geladeira. Já come a sua gramagem e bola pra frente. Vê no que dá isso aí. Vamos ver se vai dar certo, né. Mas experimento. Porque eu não quero sair da dieta, velho. Realmente eu quero tá focado. Isso aqui dá pra viajar, né. Só pôr gelo e vida que segue. Aqui, galera, ó. Chego. Eu tô levando minhas porçãozinhas. Chegar, botar na geladeira e... Dá pra hoje e pra amanhã aí, ó. Não tô aguentando mais comer frango, velho. E eu não quero errar também na dieta, né. Chama. O que você tá comprando aí, pai? E aí, velho? Aqui, ó. iPhone X. iPhone X. XR. Nem você quer. Isso é o XR, pai. XR. Olha onde a nós tá aí, rapaziada. Colamos aqui no iPhone Atlet Brasil. Parceiro nosso. Eu da casa, hein, pai. Já virei da casa e ainda trouxe um cliente pra vocês. Só que o seguinte, mano. Esse iPhonezão, o Giga vai sortear, que é seguidor, né, velho? Vamos colocar pro seguidor de Toguro aí. Fidelizar também aí no Campeonato Domingo, que eu vou tá subindo. Vai tá eu, os caras da casa do Marombola lá. Seguinte, eu vou postar essa foto domingo. Pode pá. Entendeu? Tá, tá... Ó, galera. Vai estar saindo... Você tremeu, né? Não tá de acordo não. Tá, então. Tá em choque. Tá em choque. Tá em choque. Tá em choque. Ok? Vou postar foto hoje, rapaz. Domingo, né? Hoje é que dia? Hoje é dia 16, quarta-feira. Quarta-feira. Tá rolando sorteio lá ainda. Então, tamo comprando. Ó, galera. Os meus sorteios é tudo assim, ó. Na mão. Sorteio honesto. Pra você ter ideia. do meu patrocinador de iPhone trouxe pra comprar. Então, o bagulho é real. E quem ganhou... Deu muito comentário aqui lá? Muito, muito. Procura bugar tudo, né? Bugou, né, pai? E alguém... Quem ganhou? Mandou já? Já mandou, já recebeu, já agradeceu. Postou? Postou nós lá? Claro, sempre. Então, é isso aí, rapaziada. Se você tá precisando também de iPhone, brota aí no iPhone Outlet Brasil. Tô levando... Cadê o meu 11? Tá aí? Já tamo com outro 11. Porque eu, mano, gravo meus vídeos de iPhone 11, né, mano? E eu preciso de dois. Já deixei meu X aqui. E é isso, pai. Vai sortear. Vai seguir o Instagram seu, da loja, ou só o seu? Só o seu, né? Caraca, agora vai vir seguidor. Domingo, hein? Domingão. A galera já acompanha na live lá, né? Isso mesmo, já acompanha. Vai sair vídeo hoje, ó. Galera, já segue lá o Instagram do Giga, que vai ter sorteio, né? No meu Instagram de um iPhone, né? Pra você seguir o Instagram do Giga lá. Tamo junto. Cadê o Chespa? Tá vendo o tênis ali? Tá, tá acompanhando o tênis ali. Vamos ver qual é. Esse é o meu? Esse é o seu. Cara, outro, mano. Virou cliente, hein, velho? Na verdade, a interação é... Na verdade, vai trazer qualidade pros seguidores, né, velho? Caramba, 211. Quem tem, mano? Youtuber, né, cara? Exato, hein? Então, rapaziada, você quer vir de 11, mano? Precisa viajar pra gringa, não. Qual é? Fone Outlet Brasil. Somando com a rapaziada. Somando com a galera. E o gringão aí. Trouxe o gringo aí pra ver um tênis. Até comprou um tênis, mano. Tá bugado lá. Comprou um tênis, velho. Tá bugado na meleca. Tá bugado na meleca. Deram meleca pro gringo, pai. Aí ninguém entendeu nada. Deixa eu ver. Já vai passar agora, pai. Será que passa? Será que passa mesmo? Vamo ver. Vem aí, mano. Vem aí, pai. Vai dar audiência, né? Se não passa. Se recusar, vamo ver. Se recusar também, mano, pai. Isso que a velocidade que passa é a velocidade que tem o dinheiro, hein, pai. Vamo ver, vamo ver. Aperta o verde. Vamo ver, vamo ver, vamo ver. Vixi, vixi. Vixi. Ih, não vai passar, não, hein? Ih, recebendo. Recebendo aqui. Demorou, hein? Demorou, demorou, demorou. 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 Você tá próximo. É sinal que você tá... Não vai passar, não, hein, pai. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Ih, recusou, mano. O meu vai rápido, hein? Quer fazer o teste com ele? Só mais um pouco. Aí, pai. Aí. Demorou, mas passou, hein, mano? Mas demorou, né? Pensou. Rapelou tudo agora. Normalmente não vai. Mas o preço tá bom, viu? O preço é bom. E manda pro Brasil todo, velho? Brasil todo, pro Correio. Galera Bahia aí, que me segue também aí, ó. Tamo junto, hein? Brasil. Vídeo Brasil, pra quem quiser. Preço e atendimento. Vamo ver o gringo lá. Bora. Gringo tomando pau, ó. Aqui é Brasil, pai do futebol. 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 Sim. Compraram tênis aí já, mano? Já tá usando. Já, mano. Tá colocando tênis aí, mano. Os mano tão enjoados aí, pai. Espera, já tá. Já tá de tênis novo aí, mano. Algo me ajuda. Nossa. Mas tá tomando taca, mano. É sem massagem. Você tá feliz, mano? Tá feliz? Você tá feliz, mano? Sim, mano. É o vinte já? Não. Futebol. Futebol. Aqui é Brasil. Porque é país do futebol, chefe. Ele falou que me é muito bom. Enquanto o Chess Prototo tá apanhando de dois a zero? Dois a zero porque começou o segundo tempo agora, né? Vai tomar mais um se quiser gravar no meio da... Ele tá puto já, pai. Ele tá puto já, mano. Então é isso aí, rapaziada. Eu colei aqui na FKS. FKVS. FKVS. Por quê, mano? Não põe o... Bagulho difícil de falar, pai. É FKVS, mano. É o bagulho... F é Felipe? Felipe Calan e Vitor Escola. Felipe Calan e Vitor Escola. Você é sócio, mano? Não, que eu trabalho eu e ele trabalha pra eles dois, mano. Ah, tem isso, né, mano. E tamo aí na coleção do Bob Esponja, né, mano? Rapaziada aí. Carysinco. Tem loja física e site também, WhatsApp, que a galera quiser comprar aí e fortalecer. Só chamar no Instagram. Tem site lá, entrou, fez a compra automática, já calcula correio, já calcula crédito, já calcula tudo. Site... Deixa, manda pra mim depois, pro... www.fkvstore.com.br Aí deu aula, hein, pai? Aí deu aula, hein? E se a galera quiser vir aqui no físico, também dá pra escolher, né? Pode vir pro FIFA, pode tá à vontade. E aqui, ó, quem chegar aqui e ganhar de algum dos rapazes que trabalham aqui no FIFA, ganha... Quantos porcento, não? 50% de desconto. 50% de desconto. Mas se perder, vai pagar 20% a mais. Quem chama? Não, tem que... Tem que vir um... Olha lá, olha lá, olha lá. Tem que vir um profissional. Olha lá, olha lá. Mais um, bro. Americano... Faz o seguinte... Tem que dar mais de 50, bro. Eu vou fazer agora um bom. Se alguém vir e meter em algum dos dois... Em algum dos dois gêmeos, 3x0, leva um produto de brilho. Ai, pai. Vai vir uns caras do FIFA, hein? Pode vir jogar, mano. Mas, ô, primeiro ganhador só. Pode vir. Caralho, pai. Vai vir uns caras bons, hein, mano? Tem os caras... Tem os caras pro do FIFA, hein? Não sei, mano. Não sei. Mas é isso aí, rapaziada. Se você tá interessado nos tênis aí, eu vou levar até um Sandy, mano. Chegou agora, novidade, né? Chegou agora, novidade. Caralho, pesadelo, hein, mano? Tem Jordan também pra quem curte. Pesadelo. Não, curto esses aqui, né? A coleção, fala. E o amarelo, não vai ter, não? Chegou, saiu, mas tem no site já. Então, rapaziada, se você quiser mandar no direct, WhatsApp, eu vim aqui na loja, fica à vontade aí. Por mim, ele bloqueou todos os shows de novo. Fala, mano. Fala, ele tá muito bom, mas ele tá ficando sucesso. Ah, ele tá muito bom, mas ele tá ficando sucesso. Ah, muita sorte. Ele tá muito bom, mas eu tô ficando sucesso. Ele falou que você é muito bom, mas que ele tá sem software. É, pai, você é bom, mas... Mano, relaxa e goste, mano. Mano, relaxa e joga, pai. Relaxa e joga que vai jogar... Então, isso aí, rapaziada, brota. Se você não quiser vir aqui só pra... 10 reais pra jogar um Fifa ali? 10 reais é pra jogar a tarde toda aqui com nós. Só cola, rapaziada. Tá de boa, hein? Vou deixar, mano. E isso aí, porra, é pra pôr no carro? Qual é? Aromatizantes veículo. Mas você nem cadastrou no carro, mano? No site? No site? Eu tava esperando você autorizar, falar pra galera, colocar no canal... Tá com nós. Mas vem aqui presencialmente, rapaziada. Tá tua pé, vou deixar o WhatsApp, Instagram aí, se quiser brotar. Tamo junto. É, nós vamos ver os caras perdendo no Fifa aí. No vídeo aqui, ó. Viemos comprar os shorts da competição do Chessbroft. Vai comprar o seu também, pai? Vou comprar o meu também, né, mano? Vai comprar os seus shorts também? Não, eu já comprei. Comprar outro. Bonito. Tá, não? Bonito. Bonito, bonito. Comprar outro. Depois que eu pintar, ó. Comprar outro. Então é isso aí. Tamo aí com a rapaziada do iPhone também. Tamo junto aí. Vamos ver. Vai dar um rolê com nós, pai? Sempre, mano. Junto, né? Pra ver que não é só negócio, né? É, nós. Tamo junto. Tem um... preferido de color? Ou de shorts. Sim. Eu acho que é assim yellow. Yellow? Yellow. Talvez. Flurry yellow. Flurry yellow. Talvez. Vamos lá? É isso aí, rapaziada. Próximo vídeo eu vou tentar postar o mais rápido possível aí. Deixar aquele vivendo like pra nós que... Vamo vogar. Tamo junto. É, nós. Acabei me emocionando um pouco. A mãe do alemão tá passando por uma situação difícil Tá na UTI Tá com câncer terminal aí de ossos É pedir pra você no final desse vídeo aí, mano Mandar uma energia positiva pra mãe do alemão Que é gêmeo, né Independente do nome dela Manda uma energia positiva aí, mãe do alemão Fecha os olhos E manda uma energia positiva aí pra Ou se ela descansa em paz Ou reviva, né Ou ele falou pra mim que os médicos Não deram chance de vida, né Então vamos mandar uma energia positiva pra ele, galera Pra mãe dele também Me emocionei a hora que ele falou que ela tá na UTI Que só eu sei o que é Pesado E ele tava com nós aí, mano Fideriza, tamo junto É nóis